Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo E muitos de vocês estão esquecendo de deixar o like aqui no vídeo Então, por favor, deixem um like, sério, é muito importante Se você não deixa o like, você tá contribuindo pra série acabar, galera, é sério Se vocês não deixarem o like, ó, esse vídeo que eu não tiver muito like E eu não vou voltar amanhã, vocês tão me ouvindo? Não vou voltar amanhã Porque, meu, muita gente esquece de deixar o like Muita gente esquece de mandar pros amigos E isso acaba afetando muito, galerinha, muito mesmo Muita gente quer o modpack, quer as skins Mas não tão deixando o like Então, meu, vamos começar a fazer isso, galerinha Vamos deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Porque vocês são muito, muito, muito bons E eu sei que vocês conseguem fazer isso, beleza? Então, meu, manda os vídeos pra dois amigos seus Deixa o like e comenta o que vocês acharam Porque é muito importante, beleza? Então é isso aí, eu conto com cada um dos meus aí embaixo Tamo junto, é nóis, falho Ai, onde tem dinheiro nessa casa? Ai, meu Deus do céu E pior que não tem ninguém em casa Pera Tô sentindo uma presença aqui embaixo Quem cheira que tá em casa? Ai, meu Deus do céu Quem cheira que é? Que que é isso? Que que meu avô tá fazendo? Conhecimentos Conhecimentos Ah, tô sentindo Ah, oi, garoto Vovô, o que que você tá fazendo? Ah, nada Ah, eu vi aquele negócio O que que era aquilo? Não era nada, garoto Por que que você tá tão estranho? Você, o que você quer? Bom, vai direto o assunto Eu sei que você quer alguma coisa, não é? Você tá muito estranho Sério, você tá muito estranho mesmo Mas tá bom É, eu preciso de dinheiro Dinheiro? Bom Vê lá no quarto do seu pai Eu acho que tem dinheiro Tá bom Meu Deus O que que meu avô tá fazendo? Por que que ele tá tão estranho? Meu Deus do céu Será que tem? Ah, tem mesmo Tem mesmo Tá Tudo bem Meu avô tá muito esquisito O que que será que aconteceu com ele? Cadê ele? Vovô? Oi Por que você tá tão estranho? Nada Você pode ir lá fazer suas coisas, tá? O que tá acontecendo com você? Nada Você não tá normal, me falha Eu Eu sou super normal Você tá me desobedecendo Dizendo que eu não sou normal Por que você fez isso? Me desculpa, garoto Me desculpa O que que tá acontecendo com você? Caroto, me desculpa Você tá ficando louco Caroto, vai lá Vai lá fazer as coisas, vai Vai lá fazer as coisas O que que tá acontecendo com você? Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá O que que era isso na sua mão? Nada Vai lá Já vi esse negócio Vai pra lá agora Eu sei o que é isso Eu sei o que é isso O que? Você não leu isso Você não leu isso Você não leu Meu Deus Eu não sei nem o que te falar Me dá isso Você... Não, sai daqui Me dá isso Sai daqui Ele tá ficando muito estranho Muito estranho Muito estranho E pior que eu sei O que é aquela coisa É pior que eu sei Ai meu Deus É pior do que eu imaginava Eu só espero Que o meu avô Consiga sobreviver a isso Ele não faz ideia Das coisas Que ele acabou de fazer O que ele vai fazer Meu Deus Corrinha? Ah, oi 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 Tudo bem? Você Você Carutinho O Carutinho Você Trouxe Aquilo? O que? Sabe O Dinheiro Pra gente sair Ah Dinheiro Então Então Meio que eu Não encontrei Não É O meu pai Deixou em outro lugar O dinheiro Deve estar lá Na sede Do Hokage Sabe Mas um dia Eu vou ser o Hokage Eu vou ter muito dinheiro Sabe Eu vou ser o Hokage É É É Claro Eu vou ser muito rico Eu vou ser o Hokage Onde tem É Ah Já volto Tá Já volto Você vai embora? Não Fica esperando aí Tchau E o dia que eu for o Hokage? O que? E o dia que eu for o Hokage? Ah Você vai ter dinheiro? Claro que vou Você é muito legal Saru Karuto Você já quer ficar comigo? Porque eu vou ser o Hokage? Não Eu gosto muito de profecias Ah Que bom Porque eu tenho um dinheirinho aqui agora Hum O que? É sério? É sério Eu vou lá comer um lame agora sozinho Sozinho? É Porque você só quer O que eu quero comer de casa do dinheiro Então eu vou lá comer um lame Sabe Não 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 chora A gente vai junto então Vamos junto mesmo? É Mas o dinheiro vai ficar comigo? Hum Tá bom Não é melhor a gente ir no restaurante caro? Hum Qual restaurante? O O O O O belidez Tá Vamos então Você tá muito estranha Muito estranha mesmo Você tá bem? Hum Ah É que eu quero É que eu quero Muito Você Entendeu? Ah Mas eu soube de uma coisa Esse dinheiro eu não vou poder gastar não Sabe? Por quê? Porque é do meu pai Sabe? Eu acho que ele ia ficar bravo comigo E tudo mais Ah Então eu vou embora Tchau Como assim você vai embora? Ah É que você não trouxe o livro também do meu pai Lembra? Ele não quer que o seu filho fique com você Tchau Não Não Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui A gente pode O quê? A gente pode ir agora Tá bom? Pode? Eu vou até deixar com você o dinheiro Que daí você fica mais segura de você mesmo Dinheiro O que foi isso? Nada Tá Tá Então vamos agora Vai Vamos lá 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 Ai meu Deus Eu vou gastar esse dinheiro do meu pai Ai ele vai acabar ficando bravo O que é isso daqui? Esse fogo aqui Ah cuidado com Curinha Ei Cadê ela? Ué Curinha? Cadê ela? Ai não 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 Ela 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 me enganou Ai meu Deus do céu Não Acredito nisso Ela Ai meu Deus Eu tô muito irritado Eu tô muito irritado Eu tô muito irritado Eu tô muito irritado Ai meu Deus É sério que essa menina fez isso? Ai eu vou encontrar ela Eu vou encontrar ela Ela vai se ver comigo Ai quando eu encontrar ela Ai meu Deus Ela não pode estar tão longe Ela não pode estar realmente tão longe Tá Tudo bem Cadê ela? Curinha Eu vou te encontrar Vou te encontrar Onde ela tá? Onde ela se meteu? Quando eu encontrar ela Isso não é o mais importante agora O mais importante é esse chakra aqui E também o meu avô Como ele tava Ele tava muito esquisito Ai meu Deus do céu Tá Eu preciso encontrar ele Eu preciso encontrar meu pai também Eu preciso saber o que tá acontecendo com eles Isso não é normal Isso realmente não é nada normal Onde meu avô tá? Onde meu pai tá? Onde tá todo mundo? Todo mundo tá subindo nessa vila E aí E aí E aí